Tá, eu tenho regras pra essa viagem. A primeira faz exatamente o que eu mandar. O tempo todo. Entendeu? Sim, Lorde Dunnett. E para de me chamar de Lorde Dunnett. Eu tenho nome. É Tom. Sou o Sonic. 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 Então você espiou a gente durante anos. Eu nem chamaria de espiar. A gente tava saindo junto, só que eu não era convidado e ninguém sabia que eu tava lá. Eu não acredito que o carro maluco tava certo esse tempo todo. É, deviam chamar de carro astuto em vez de maluco.